Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje trago-vos 5 truques para poder investir-se e esconder as vossas gordurinhas. Mas as pessoas para o vídeo não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não fizeram, dar o like no vídeo se realmente gostarem e seguir-me também pelo Instagram. Então, este vídeo foi muito, muito recesitável, aliás foi um dos mais recesitados que eu tive, assim, mais recentemente, desde principalmente que eu fiz o meu vídeo das inseguranças e aqui está ele. Vocês pediram, eu vou fazer. Eu indiquei nesse vídeo que realmente tinha algum jeito para me vestir, de forma a que as pessoas não percebessem que se eu estou mais pesada ou não e realmente há algumas dicas, alguns truques que uma pessoa pode fazer quando se sente um bocadinho mais desconfortável, quando sente que há ali um volumezito a mais que não está no sítio certo e que não queremos estar a mostrar ao mundo também isso. Por isso, há umas quantas coisas que eu costumo fazer quando isso acontece, quando eu me sinto um bocado mais pesada, quando eu quero ir vestida de uma certa forma, mas o meu tipo de corpo não é a coisa mais... não favorece muito bem esse estilo que eu quero levar. Portanto, estou sempre assim uma volta à questão. Por isso, eu vou partilhar aqui convosco as coisas que eu fui aprendendo. Obviamente que isto funciona, por exemplo, para o meu corpo. Para outros corpos pode não funcionar, mas pronto, acho que é um bocadinho assim, é válido para toda a gente. Portanto, se é uma coisa que vocês estão interessadas, continuem a ver e depois digam, óbvio, nos comentários, se vocês usam alguns destes truques, se experimentaram entretanto e se funcionou convosco. Eu quero imenso saber. Eu espero mesmo ajudar com este vídeo, porque eu sei que há uma grande diferença entre vestirmos uma roupa e sentirmos confortáveis numa roupa, sentirmos-nos bem. Porque há pequenas coisas que uma pessoa pode fazer que muda logo tudo e não precisamos de comprar nada extra. É fazer qualquer coisa com a roupa que nós já temos vestida. Portanto, aqui vai. Esta é uma coisa que eu faço sempre e já faço há muitos anos. Não sei quando é que descobri, mas descobri e passei a fazer sempre. Que é então enfiar a camisola ou a t-shirt ou a camisa à frente na zona das calças. Portanto, quando vocês imaginem, vocês põem umas calças e põem uma camisa. As calças são justas, a camisa é mais larga. E se a camisa estiver por cima das calças, pode ficar tudo com um ar muito largo, com pouca forma. Ninguém não dá para perceber onde é que é a cintura, não dá para perceber onde é que é um ponto mais estreito do vosso corpo. Portanto, uma coisa que vocês podem fazer, que vai realmente fazer uma grande diferença, é enfiarem a camisa ou a t-shirt ou a camisola. Também faço muito isto com camisolas. Seja ela com calças, calções, saias, o que seja. Eu faço sempre isto. Que é então enfiar a camisa ou a t-shirt por dentro das calças. Vocês começam para enfiar mesmo na parte do meio e vocês não querem fazer com que ele fique mesmo muito justo. É mesmo um bocadinho larguinho, mas é para enfiar para dentro das calças e depois vão ver na zona dos lados que aquilo está a cair naturalmente. Não fique tipo que de repente vocês têm a t-shirt enfiada nas calças e depois, pronto, têm a t-shirt toda comprida. Não, vão fazendo assim uma diagonal para que pareça que aquilo é mesmo a zona mais magrinha e como a única coisa que se vê é aquela parte das vossas encas, acaba por fazer parecer com que vocês sejam muito mais magras e que, se mesmo que vocês estejam a encher a camisola dos lados, não se nota porque parece que ela está simplesmente ali. Está a cair e aquilo é um volume natural do tecido e não é um volume natural vosso. Esta eu comecei a usar mais recentemente e dá-me muito jeito. Isto é mais jeitoso para o verão do que para o inverto. É mais fácil. Porque é o quê? É usar uma t-shirt e usar depois por cima uma camisa ou um casaco assim mais largo, mais molde, à volta da cintura. Mas é à volta mesmo do ponto mais estreito que vocês têm no vosso corpo. Ou seja, assim têm o conforto da t-shirt, não têm problema nenhum, usam a vossa t-shirt. Mas se sentem que as vossas encas são um bocadinho maiores ou que não têm aquele... como é que eu ia dizer? A forma perfeita é o... amplieta, exatamente. Que sentem que não faz aquilo, ou seja, este ponto mais estreito vocês são muito quadradas, talvez. Ou porque têm a cintura um bocadinho mais larga. Se vocês amarrarem uma camisa, um casaco, uma camisola, o que seja, à volta dessa zona mesmo estreitinha, conseguem criar essa ilusão que vocês são mais estreitazinho. Porque depois o volume que vai criar a camisola ou a camisa que esteja amarrada, não interessa, vai criar um volume natural que, se vocês usarem um tecido um bocadinho mais fininho, mas que não se perceba, mesmo que vocês estejam a encher um bocado essa parte de baixo, vai parecer que é do tecido em si e não de vocês. Mas isto é só truques, malta, eu sei, mas pronto. Mas as ilusões ópticas são excelentes para a malta que tem assim umas curvas um bocadinho mais intensas e marcadas. Esta é uma coisa que eu uso já há muitos anos. E por mais modas que venham e vão, eu não vou deixar de usar isto honestamente, que é a cintura subida. A cintura subida, para mim, foi assim um ahá moment, porque eu quando era mais nova lembro-me que a moda era uma cintura descaída e eu usava isso e era horrível, era péssimo. A sério, eu sentia-me super desconfortável e não ficava bem. Mas com a cintura subida dá para esconder muita coisa, dá para fazer com que esteja tudo contido dentro das calças, por mais que seja super desconfortável. Passado algumas horas, vocês sabem do que eu falo. Mas realmente cintura subida ajuda-nos a esconder muita coisa, ajuda naquele truque, tanto da camisola à volta da cintura, como da camisola por dentro das calças, também vai àquele ponto que é o mais fininho que nós temos. Portanto, usar cintura subida, no meu caso eu uso cintura subida e skinny jeans. Não é tipo super skinny, mas justas à perna, porque eu sinto que, pronto, desde que não pareçam dois chouriços, porque às vezes as calças ou são mal feitas ou não servem muito bem, em certa altura parece que temos duas saltichas a sair das nossas ancas, também não queremos isso. Queremos umas calças que tenham a cintura subida por cima do umbigo e que sejam justas, mas que não estejam coladas ao corpo. Calma, é suposto serem justas, mas não é preciso estar pintado no corpo, praticamente. E isso realmente, eu acho que deixa a pessoa muito mais elegante e acaba por dar assim um bocadinho de mais altura se tivermos a cintura subida. Esta faz toda a diferença, é incrível, é incrível mesmo. É em relação aos tornozelos. Quando vocês usam calças, calças, saias, calções, whatever, se vocês usarem uns sapatos ou puserem a banha das calças acima do vosso tornozelo, vão ver que emagrece bastante a vossa perna. Isto pode ser verdade para algumas pessoas, pode não ser para quem possa ter tornozelos mesmo inchados e não querem estar a mostrar porque não se sentem confortáveis, mas para pessoas, por exemplo, como eu, que eu tenho os tornozelos lá malíssimos, se eu usar umas calças que tiverem tapar os tornozelos e depois eu tenho os sapatos, é uma coisa, mas se eu mostrar os tornozelos, dá um... é uma ilusão de óptica, lá está, que eu pareço um bocadinho mais alta, um bocadinho mais elegante e esguia e principalmente se eu conjugar isso com saltos altos, ó, pronto, já perdi 4 kg só neste truque. Porque realmente se nós conseguimos ver o tornozel que acaba por ser mais fininho do que o pé e depois que o gêmeo, lá está, é a mesma coisa que a cintura. Se vocês mostram o ponto mais estreito, parece que o resto é mais ou menos daquele tamanho. Portanto, fica a liga. E por último, acho que é um bocado olharem para vocês mesmas e pensarem o que é que eu gosto mais no meu corpo. No meu caso, eu, por exemplo, gosto muito das minhas clavículas, gosto muito dos meus ombros, que vocês fartam-se usar comigo por causa dos meus ombros, mas é verdade. Gosto muito da cara e do cabelo, mas em termos do corpo, gosto mesmo então é das clavículas. O meu peito é bonito, mas eu não me sinto muito à vontade para mostrar muito e também gosto das minhas pernas, só que elas estão um bocadinho mais ressonchudinhas do que eu gostava que as tivessem. Então, o que é que eu faço? Eu mostro isso. Eu uso tops sem ombros, também tenho t-shirts e camisolas que eu uso em modo drop shoulder para mostrar tanto o ombro como a clavícula. Uma coisa que eu também posso fazer, por acaso não fiz hoje, que é pôr o iluminador aqui para acentuar ainda mais. Portanto, se vocês gostam mesmo é do vosso peito, usem coisas que acentuam o vosso peito, a vossa barriga igual, as vossas pernas, os vossos pés, quem sabe, os vossos braços, o que seja. Usem as coisas que vocês sentem que estão a acentuar, as coisas que vocês mais valorizam e que mais gostam de ver e as outras coisas que vocês menos gostam de ver. Usem coisas que não mostrem tanto, porque assim não se sentem tão complexadas quando estão na rua. Eu, por exemplo, neste momento não me sinto confortável com os meus braços. Acho que eles estão muito gordos, acho que eles estão muito largos para aquilo que eu gostava que estivessem. Então, se vocês repararem aqui no canal, eu raramente uso tops sem ombros. Use sempre t-shirts ou com algum casequinho por cima, alguma coisa deste género que não mostra diretamente os meus braços. Porquê? Porque eu não quero estar a ver um vídeo meu e pensar ah pá, estou com o braço gordo. Não, eu quero ver um vídeo meu e pensar epá, que clavícula bonita, hã? É mais isso. E isto tem muito a ver com os nossos gostos pessoais, como é que nós nos sentimos bem. Isto não tem a ver com as outras pessoas, tem a ver connosco mesmo, porque eu sei, por experiência própria, que se eu saio à rua a sentir-me confiante na roupa que eu tenho, eu saio com um outro espírito, com outra aura em mim. Se eu saio de casa numa roupa que eu fico mais ah, coisa e tal, não sei, vou sair muito mais fechada, vou sair muito menos aberta para sorrir às outras pessoas. Portanto, é um bocado isso. Vistam-se para vocês mesmas, encontrem aquelas coisas que vocês mais gostam no vosso corpo, mostrem isso. E o resto, vão brincando com as dicas, vão brincando com os truques e vão percebendo qual é que são as coisas que vos faz sentir mais confortáveis na vossa pele e na vossa roupa. E depois venham aqui aos comentários dizer-me os vossos truques também, que eu também gostava de saber, também partilhem comigo os vossos truques, não é só de um lado, não é? Também quero saber os vossos. E digam-me se os meus truques vos ajudaram de alguma forma, eu espero que sim. E pronto, com isto chegamos ao final do vídeo. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Não se esqueçam antes de ir embora, de subscrever o canal aqui em baixo, se ainda não o fizeram, dar o like no vídeo, se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. E por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijinho. Até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho